É mais do arco da cidade até a beira do carro Mais do que um bom prodiado, nós queremos estar do seu lado Nós estamos entrando sem óleo nem creme Precisando a gente se espreme Trazendo a farol e a galinha Levando também a vidro a linha Separa o lugar nessa areia Nós vamos chavalhar a salteira Mistura a saia, não pode dar raia Separa a socaia, pula na praia Agora, nós vamos invadir sua praia Mistura a saia, não pode dar raia Separa a socaia, pula na praia Agora, nós vamos invadir sua praia Sua praia Sua praia Sua praia Sua praia Sua praia Sua praia